A gente começa com a história do Rafael. Ele mora com a mulher e o cunhado nessa casa na Vila Mutirão, em Rio Verde. Mas o sustento, o Rafael busca fora da cidade, no campo. Engenheiro agrônomo por formação, ele também é produtor rural. Tem uma horta em uma chacra a 22 quilômetros de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Na área, ele planta verduras e também legumes. Aqui a gente trabalha principalmente com abobrinha, quiabo e giló, que são nossos carros-chefes. Porque são culturas mais manuais, então é mais indicado para a área pequena, para a gente que é um produtor pequeno. Além que são culturas que são mais perecíveis, então as verduras que vêm de fora do Ceasa não apresentam a mesma qualidade do que uma verdura que, no caso, eu colho aqui hoje e levo diretamente para o consumidor amanhã. O dia do Rafael começa bem cedinho. Por volta das 7 horas da manhã, ele sai de casa e vai para a horta. O primeiro passo é verificar tudo, para saber como está a plantação, se precisa de água ou adubo, por exemplo. Aqueles produtos que já estão no ponto para consumo são colhidos. Aqui tem eu e meu caseiro, né? Então a gente divide as tarefas aí, né? Principalmente na hora da colheta, um vem cá e panha, o outro vai lá e lava, né? Porque o produto, uma aboba, por exemplo, ela dá no solo, né? Então ela chega suja, você tem que lavar, classificar, separar as maiores, as menores. O giló tem que colher também, quiabo. Aí no dia seguinte tem que sair para as entregas, já é comigo, né? Depois a gente já tem que retornar para continuar os plantios, as adubações e dar os devidos manejos aí na área, né? Porque também não pode deixar abandonado. Depois de colhido, ele coloca todos os produtos em um balde para higienizar. Agora sim, tudo pronto para ir para a cidade. Chegando em casa, a missão é embalar para vender. Descarrega tudo e depois pesa. Com os pacotes montados, é hora de entregar as verduras e legumes aos clientes. A gente vende todos os domingos na feira da Vila Amara, diretamente para o consumidor, né? E a gente vende em quantidades que é considerado atacado, né? Para restaurantes e também para frutarias aí na cidade. Esse é um dos restaurantes que compra os produtos do Rafael. A dona Adriana é a proprietária. Eu gosto dos produtos dele porque são de confiança, vêm direto do produtor e, além de tudo, eu recebo os produtos dele com um preço melhor do que o atravessador. O Rafael ainda não utiliza toda a área que tem. Todo esse espaço também é dele. O planejamento é expandir a horta e aumentar a variedade de produtos. A gente está fazendo algumas experiências aqui, né? Principalmente com a cultura do pepino, né? Que é uma cultura um pouco mais técnica, né? A gente está trabalhando com ela, só que apresenta aí uma produtividade muito alta para áreas pequenas, né? Porém, é uma cultura um pouco mais difícil. E também a gente trabalha aqui com o milho verde, né? Que é um produto aí altamente consumido aí pela população. E a partir da semana que vem, a gente já entra com o plantio do milho. Com experiências em outras atuações do agronegócio, o Rafael acredita que encontrou o segmento que quer trabalhar dentro do mercado. É um serviço prazeroso de fazer, né? Que você trabalha no campo, você trabalha mais livre. Não deixa de ser um serviço pesado. Mas hoje eu não trocaria essa vida aqui por nenhum serviço. Muitas outras pessoas vivem essa mesma rotina do Rafael. Moram na cidade e trabalham no campo. E também existem várias outras pessoas que fazem o inverso. Moram no campo e trabalham na cidade. É o caso desta família. O Kelvin e a Kellen são casados. Eles são pais do Valdeci e do João Pedro. Todos moram nesse rancho a 23 quilômetros de Rio Verde. Cada um atua em uma área diferente. O Kelvin é freteiro. Morar na fazenda, sempre trabalhando na fazenda de funcionários. Ministrador de fazenda. Aí eu, assim, tava ficando velho, cansado. Falei, vou procurar uma coisa maneira. Aí surgiu a ideia do frete. Eu comprei uma caminhonete e comecei a fazer frete. E meus meninos vêm embora pra cidade, vêm pro rancho aqui. Pra não ficar só uma esposa pra lá, pra fazenda. Nós veio, ficamos juntos com eles. Aí falei, eu não tenho outra profissão. Se você cavalo e gado, é comprar uma caminhonete e fazer frete. Ele transporta animais, principalmente gado e cavalos. Eu puxo frete daqui dos aras de Rio Verde pra Goiânia, cavalo que tá doente, pros hospital. Puxo frete de um aras pra outro aras. Puxo frete aqui pra casa pra tomar os cavalos aqui. E sempre puxo frete também de vaca pro matador, pro consumo da cidade. Os filhos também trabalham com os animais. São domadores de cavalos. Uma grande paixão da família. Toda vida a gente foi apaixonado por cavalos, criado na fazenda. Sempre com contato com os animais. E toda vida eu gostei muito, interessei muito nessa área de domar, treinamento de equino. E sempre tive essa vontade de ter um rancho, de ter um centro de treinamento, poder treinar os animais. A gente traz o cavalo pra cá, põe dentro do redondel, né? Inicia no cabresto. Tentar pra pegar no cabresto, fazer da frente. Aí vai uma passo a passo. Manta, passa a bandeirinha nele pra tirar as costas. Aí depois a gente começa a iniciar a montar, né? O Aras da família tem vários cavalos. Alguns mais mansos, outros um pouco mais agitados. O animal vem chucro pra cá. O animal chucro é um animal que nunca teve contato diretamente com o ser humano. É criado, é manejado, é um animal domesticado, mas é um animal que tá solto às vezes a pasta. Um animal que não tem ainda o manejo. Então o animal vem pra cachucro, a gente faz a iniciação, como eu falei, faz toda a parte da doma. Pra o animal poder ir embora com o cliente, né? Ou a filha, a mulher do cliente, o cliente ir numa cavalgada. Às vezes usar o cavalo na lida da fazenda, né? Tocar um gado. E o local de trabalho da dona Kellen é aqui, na cozinha. Cozinheira de mão cheia, dona Kellen? É, o pessoal gosta. Não tô tendo reclamação ainda, não. E o que a senhora faz pra poder vender lá na cidade? Eu faço salgado e bolos, né? Salgado e bolo de pote, eu faço pudim, eu faço bolo confeitado também. Ou seja, faz uma festa completa, tem o salgado e tem também o doce. Sim, tem pra todos os gostos. Quais que são os salgados que a senhora faz? Eu faço uma torta de frango, um creme de milho, um creme bem suave, que tá fazendo o maior sucesso. E o famoso joelho, que é com recheio de presunto, mussarela, catupiry e bacon. Isso deve ser bom, hein? E os bolos no pote são de quais sabores? Eu faço ninho, ninho com morango e chocolate. E também tem de abacaxi, pra quem gosta da fruta. Como bom amante de doce que sou, aproveito para descobrir a receita e o segredo do famoso bolo no pote da Kellen. Aqui é uma massa simples, que toda dona de casa sabe fazer. É uma massa com farinha de trigo, ovo, leite. É uma massa bem simples e que fica bem fofinha. Aqui eu vou umedecer essa massa, pra que ela fique um bolo bem molhadinho. E aqui nós temos um recheio de ninho, que é um recheio bem cremoso. Ele é uma mousse bem cremosa. Um pouco mais de massa, só pra finalizar. Eu umedeço mais um pouco essa massa. Ele fica um bolo bem molhadinho mesmo. E mais recheio. Ovilho. O leite ninho. Tá pronto, tá finalizado. Toda a família já viveu a experiência de morar na cidade e no campo. É consenso entre todos, não gostam da agitação da cidade. A família nasceu mesmo pra viver em meio à natureza. Dados da Secretaria de Estado, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA, mostram que no ano passado foram feitas 1.252.720 admissões na agropecuária em todo o Brasil. Somente em Goiás, foram 87.054. Agora, em 2024, os números devem aumentar. Somente de janeiro a agosto, já foram quase 900 mil admissões em todo o país. Em Goiás, já são 64.315. Eu gosto muito de estar aqui, de estar podendo lidar com o animal. É o que eu sempre quis fazer. É um sonho de criança poder ter um centro de treinamento, poder treinar cavalo, viver do cavalo. E hoje, graças a Deus, a gente vem realizando esse sonho aí. É a melhor coisa que tem. Não compara nada com a fazenda com a cidade. Não tem como. Fazenda é bom demais. Não compara nada com o � Obrigado.